Hoje tem amanhã não, hoje tem amanhã não Hoje eu vi amanhã não, hoje eu vi amanhã não Hoje eu vi amanhã não, hoje tem amanhã não Hoje eu vi amanhã não, hoje tem amanhã não Hoje eu vi amanhã não, hoje tem amanhã não Hoje eu vi amanhã não, hoje tem amanhã não O que é isso? Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná